E chegamos no nosso último café de 2022 em clima de escalação em massa amiga Sim, porque hoje a edição do programa vai ser basicamente a gente falando os nomes cotados pra Amor Perfeito Pra Fuzuê, pra Terra Vermelha Olha, tem muitos nomezinhos aqui deliciosos pra gente descobrir junto, né amiga? Sim, amigo, o vídeo vai ser basicamente escalações de 2023, um aquecimento pro próximo ano Então chega de blá 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 e vamos pro vídeo Ó, então antes de começar a falar sobre o mundinho das novelas e escalações e próximas tramas Vamos falar de série? E uma série que muita gente tá esperando desde muito tempo Na verdade é a segunda temporada, dias 5 Gente, eu tava até achando que nem ia mais sair essa temporada de tanto que demorou Demorou, bicha, demorou O bom que gravaram a segunda e a terceira ao mesmo tempo, né? É verdade Vai ter material aí pronto E ó, saiu um mini teaser, as meninas estavam na CCXP em São Paulo Então elas até deram algumas informações sobre a trama E saiu um mini teaser, um mini teaser ainda, né? Um teaser que é mini Da série Que era basicamente o teaser da Lika, sendo Lika Né? Do jeitinho dela E um babado, né amiga? Um babadinho aí de que Ellen pegou a namorada da Lika Ficou assim, não tem o uso Bora ver o que que é Primeira coisa, agora a Ellen vai ter um caso com uma menina Estamos curiosos Eu lembro que até em Malhação, Toda Forma de Amar, tinha o Chip, Ellen e Lika Então já é uma... Eu tô relembrando aqui momentos de pessoas que apostavam muito nesse lado Nesse caminho da personagem da Ellen Tô aí curioso, viu? É Uma boa novidade, eu diria Uma boa novidade E o que a gente sabe também, que divulgaram É que vai ser exibida nessa segunda temporada em março de 2023 Então até tá relativamente perto, não tá tão longe Não divulgaram a data, né? Mas pelo menos um mês Em março Olha É, vamos ver se vai ser em março mesmo Ah, então Mara E eu tô pensando que eles vão também adiantar a terceira Tipo no final do ano Sim, capaz Tô achando que eles vão fazer um apanhadão Pra não ficar tão velho as gravações, né? Porque querendo ou não, essa gravação já deve ter uns dois ou três anos E como tudo foi feito corrido Eu fico pensando que eles vão querer adiantar pra liberar o elenco Eu meio que já até Não sei tu, amigo Mas eu meio que já até esqueci muitas coisas que aconteceram na primeira temporada É, faz muito tempo Vou ter que reassistir nossos vídeos pra lembrar os reviews dos capítulos Por sinal Por sinal o povo também pode fazer isso, né gente? Isso Olha, tem lá o material E descobrimos a temporada inteira Qualquer coisa Se esqueceu, corre pro nosso vídeo lá Que tem tudo tim-tim por tim-tim Agora bora entrar no mundinho novela Que aqui, gente Tem muito material De casting e escalação Bora começar com Fuzuê Que já vem com um nome Um nome grande E que tava sumidinho desse meio Até porque essa pessoa Essa atriz Tinha falado que tinha dado um tempo Pra descansar, né? Do mundinho da teledramaturgia Mas parece que agora vai voltar E com um papel Que eu acho que vai fazer muito bem pra ela Tô falando de Marina Rui Barbosa Que está sendo escalada Aparentemente até agora Boatos Para Fuzuê Como a vilã principal, amiga Marina fazendo vilã Olha, pelo menos ali uma coisa diferente Inclusive esse nome dela Tinha saído pra Fuzuê Há um certo tempo Mas depois falaram que não era verdade E tal Mas depois, assim Esse mês saiu na Cogut Né? Então, assim Boto muita fé Significa Significa Pelo menos muito cotada ela foi É... Não é um nome que me empolga Muito Mas, assim Eu gosto da novidade de fazer vilã Acho que pelo menos vai ser um ar novo Talvez É Inclusive a pequena informação da personagem é Que ela vai ser dona de uma rede de joalherias Ou seja, rica Tem cara de rica mesmo Recebe do pai a informação da localização de um valioso tesouro Ela fará de tudo para colocar as mãos na fortuna Vamos ver se ela vai entregar a vilania Espero que sim Tomara, eu acho que os fãs aí estão animados Eu, particularmente O que eu estou mais, assim Interessada em ver É porque Fuzuê A gente pensa, né? Novela das sete E com esse nome Deve ser Farofa Fuzuê Será que a vilã dela vai ser Bem caricatona? Eu acho que pode fazer bem para ela Para a gente quebrar um pouco Essa aura perfeita Que a Marília normalmente tem Nos papéis, sabe? Acho que vai ser bom Para dar uma variada Nesse perfil Nesse currículo da diva Sim, ela com um pé Um pé na farofa Um pé no humor Eu já ia gostar mais dela, sim Já ia ver outro lado dela Que eu não conheço Então, curiosa pelo menos A gente está, né? Um pouquinho Aí agora eu queria falar também Sobre uma novela das seis Que vem aí lá em março Depois do fim de Mar do Sertão Que é Amor Perfeito A próxima novela De Duca Rachid Agora sem Thelma Guedes Ela vai fazer a duplinha Com o Júlio Fischer E, olha As escalações estão animando Muitos fãs de novela Porque sabe quem está sendo contada Para a protagonista? Antigamente era a Alannis Né? A nossa Juma de Pão Nanal Mas ela deixou o projeto E quem parece que vai substituir É a Isabela Drummond, amiga Isabela que está aí, ó Há muito tempo sumidinha das novelas Olha aí Os fãs de Isabela Drummond Deem aí um gritinho aí Eu sei que vocês estão empolgadíssimos Por essa escalação Inclusive É uma escalação Que eu só Eu só vou acreditar mesmo Quando ela começar a gravar Porque ela está um pouco Preguiçosa para trabalhar, né? Ela e outras atrizes Que depois a gente vai comentar aqui Mas é... E eu adoro Porque assim Ela já foi contada várias vezes, né? Eu lembro que até em buscar ao sol Ela já chegou a ser contada Sim Então Ela sempre é contada em alma A gente tem que abrir o olho aí É, então vamos ficar de olho Mas ó Saindo a Carla Bittencourt A Carla às vezes acerta Às vezes ela tem umas exclusivas E ela é o nome mais contada para viver Maré Gostei desse nome Maré Marielisa Pois é, Marielisa Eu achei bonito Achei chamativo esse nome E vai ser uma novela de época, né? Que está, assim Estimada para estrear dia 20 de março No lugar de Mato Sertão E também, gente Um nome que eu achei legal É porque Vai ter o nome dela E o nome do protagonista masculino Que vai ser parromântico dela É uma novidade também E esse, pelo visto Já bateram o martelo Que é o Elzio Vieira Que vai ser o Orlando O herói da história Um médico bem sucedido Que conhece a Marielisa E se apaixona Perdidamente Mas depois eles vão se afastar Por causa da vilania Da vilã Da Mariana Chimenez Mas eu achei Eu achei, assim Nomes interessantes Eu não conheço ele Apesar dele já ter feito Segunda chamada Parece que ele vai estar Na segunda temporada De O S5 Já fez Carcereiros também Mas eu acho legal Ter um nome extraante Eu acho que novela das seis É pra isso Inclusive, estamos agora Vivendo esse momento Com Mar do Sertão Com a Isadora Então, eu acho que É um começo, né Um mocinho Par com a Isabelle Que normalmente Rita muito Nos pares, né Nos romances Aí a Sam B Abraça muito fácil E eu também fiquei animado Não só por ser uma novidade Mas também porque Eu acho que o casal de vilão Já deu um fuzuê Na internet, né amiga Que é Mariana Chimenez E ele mesmo O que todo ano trabalha Mas até que tirou Uma série aí vinha Rafael Cardoso Ai, gente Eu morro que as férias Do Rafael Cardoso Foram super rápidas, né A gente pensou que ele Tava um pouco off Mas que nada Fez participação Tá aí participando De Cara e Coragem O Quinho não aguenta O Quinho quer voltar O Quinho não aguenta Até fez participação Naquela internet Como é o nome daquela série Noveleza Como é? Novela? Ai, amigo Esqueci Ah, o Novelei 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 Até isso ele participou Então ele não consegue Ficar off A Globo não consegue Tem que botar ele alto Um workaholic assim Um workaholic Um workaholic clássico Ó Né, gente E assim Admito que até combina Com a Mariana Chimenez Acho que eles vão Não acho Eu gosto dele como Vilãozinho Acho que pode dar certo Ah, e amigo Eu gostei que o personagem dele Vai ter aquilo de novo Que teve em O Outro Lado do Paraíso Que parece que O que botaram na descrição É que é um personagem Que vai ser bem ambíguo No início A gente vai pensar Que ele é mocinho E no decorrer da trama Ele vai se revelar Um cafajeste Inclusive Tá até escrito aqui Ele será Gaspar Um cafajeste Que só terá Essa maldade revelada Ao público No decorrer da trama Espero que seja Seja criativo Esse twist Porque a gente já sabe Né A gente já sabe Que ele vai se revelar Um vilão Então que pelo menos A jornada disso Seja interessante E coerente Né Bem feita E por sinal Temos algumas linhas De como vai ser Amor Perfeito E ela foi descrita Como uma novela leve E atraente Talvez um melodrama Assim Bem Bem casual Bem aconchegante Nova das seis Né E eu acho que pode ser legal Né Normalmente As novelas que a Isabela Pega Tem essa coisa De ser uma novela Bem fofinha E leve Né Ela não costuma Pegar tramares Muito pesadas Acho que o máximo Foi a lei do amor E ainda assim Foi o que foi Né Acho que Ela acabou Optando mais Por esses horários E isso que me faz Acreditar mais Que a Isabela Realmente vai voltar Porque é o horário O tipo de novela Que ela pega Amor Perfeito Já me leva A querer numa abertura Bem floral Amor Perfeito Com as flores Então Bora ver aí Tô animado Acho que é uma trama Que vai ser até legal Pra gente ver Como é que vai ser Esse trabalho Que a duplinha Foi quebrada Pra ver como Cada um vai trabalhar Agora bora Pro carro-chefe Porque eu sei Que vocês estão Muito interessados Na próxima novela Do nosso Valcirco Terra Vermelha Que tá vindo aí Pra trazer o Agropop Pro horário 9 Mas admito que eu estou Com saudade do Kingo Estou afim de ver O que o Midas do Pop Vai trazer pra gente E o que nós temos De escalação Meus amores É muito Nome pra gente Abrir o olho aqui Um que eu fiquei Assim bem curioso É porque Aparentemente A Agatha Moreira Não fará mais A vilã Petra E sim Débora Osório Lembra? A Kinga Que aí arrasou Com a filha Da Paloma Duarte Em Além da Ilusão Eu adoro essa atriz Desde que ela fez O Espelho da Vida E ela vai pegar Esse papel De super destaque Que vai aí Infernizar A vida da mocinha Da Bárbara Reis E eu gosto muito De terem aí Apostado No nome da Débora Pro horário nobre Eu acho que ela É muito talentosa Agora Uma coisa que Vale falar aqui É porque a Agatha Moreira Não sai da novela Gente Parece que ela vai pegar Só uma outra personagem De destaque também E que ainda não foi revelada não Hum Olha Eu até gostei Ela sair desse papel De vilã Porque De novo Agatha Moreira Vilã Com o Valsy Carrasco Hum Não sei Mas também Mas também Eu não ia querer ela Como mocinha Porque eu não acho Que a Agatha Moreira Combina com mocinha também Então estou Vamos ver Que personagem é esse Que ela vai pegar Que não vai ser A antagonista Nem a mocinha Mas outra personagem Espero que seja Interessante Que eu consiga ver Outra faceta Da Agatha Moreira Mas eu amei a Débora Em Terra Vermelha Gente Essa menina Tem muito futuro Está sendo provado isso Espero que ela arrase muito Queria mesmo Que ela pegasse papel diferente Isso Talvez na farofa Sabe Um destaque do Alívio Cômico Acho que essa parte mais caricata Mas ué Funciona com a Agatha Acho que ela precisa de papéis assim Que façam a gente ver ela de uma forma diferente Isso Um papel assim engraçado Seria legal Quem sabe né Agora Não foi só esse nome Que saiu Novo né De Terra Vermelha Temos um Que olha Débora Fala Bela Estará em Terra Vermelha Débora Fala Bela Com Valsi Inclusive A Débora Ela tem fama De toda ela Fala que ela faz Rita Faz sucesso Então imagina Ela com Valsi Meus amores Eu acho que Já é atestado de Rit É o dobro né É atestado de Rit É o povo É A embaixadora do sucesso Com o Midas do Pop Vai ser tipo Vai ser a audiência Aí na casa dos 60 Sim América reprisando Picos de 60 É a nova América Picos de 65 Já imagino E ó A personagem dela Inclusive saiu né Um resuminho da personagem dela Que eu fiquei até um pouco Ai meu Deus Espero que não venha de serviço Vamos lá Rezar pra isso Ah Falando de Valsi Então A gente não pode aí Segurar muito Não pode Para muito Ó Ela vai interpretar A gerente de cooperativa Lucinda Olha aí Esse nome me lembra muito Avenida Brasil Que é agredida Uma homenagem Pelo seu marido Ixi E ainda por cima Precisa lidar com o bullying Do seu filho Que é albino E vive tendo lesões na pele Por causa do calor intenso Ai gente Gente Espero que Meu Deus Tem muitas coisas aí Que já ficamos preocupados Já ficamos preocupados Mas acho legal ter um personagem albino Acho que Para fazer uma trama que Ai se for bem cuidada Ai se for bem cuidada A gente fica preocupada Ai Mas ai a gente fica Acha legal que existe Essa trama no horário nobre Bora esperar E ver Como é que vai ser isso daí Agora Além da Débora Temos também Um outro comeback Que já trabalhou com o Que já trabalhou também Com o Valci E que assim É meio polêmico Tem gente que adora E tem gente que fala Hum Que adora a Tata Werneck Tata Werneck Que lembra que estreou Nas novelas com o Valci Com a Com a Icônica Valdirene De Amor à Vida E que agora vai voltar Com um papel Que eu admito Que quando saiu A sinopse vinha Eu fiquei animado Porque eu achei Legal Achei farofa Bem feita E que pode dar muito certo Com a Diva Que será Anielle Uma atendente de hostel Que vai enganar o marido Falando que ganha Gorjetas bem gordas Mas na verdade Ela faz striptease Na live cam Na internet Gente E vocês já imaginam A farofa Que vai ser isso Inclusive O marido dela Vai ser O Jonatas Azevedo Acho legal Vamos ver ele Voltando aí Da novelas Né Tá sumidinho E Ai Será que vai dar certo? Será gente? Então Será que vai ser Tem material Acho que tem material Ai Eu sei que o povo fala Ai A Tata Werneck Faz sempre A Tata Werneck Em toda novela Mas cara Eu acho ela boa E carismática Fazendo humor Obviamente Assim Então É Eu acho que Pelo menos me divertir Eu vou E E assim Curioso Ela ter sido escalada Para uma novela do Valcy Porque eu jurava Que depois de Amor à Vida O Valcy não ia querer mais ela Porque dizem que ela mudava Muito o texto dele Né Que ela Sério Alterava muito o roteiro E ele não gosta disso Então Eu imaginava que ele não ia mais escalar ela Em novela Por causa disso Porque diz que ele pega um rancinho dos atores E tal Mas pelo visto não Pelo visto a Tata Werneck Não foi abalada por nada Amiga Teve um acordo Teve um acordo O Valcy vai liberar os cacos Os cacos Para a Tata Vai desliberar os cacos para a Tata Tenho certeza Que ela vai ser a permissão Porque querendo não O Valcy fez muito sucesso Eu acho que o Valcy gosta da Tata Sabe Acho que ele Acho que tem o potencial da farofa Ele que pode duplificar Com essa comediante tão talentosa Vamos ver Primeiro que é bom Ela não vai estar aí no começo Pode ter uma troca Mas eu acho que esse aí É um boato forte Eu acho que Vem aí É bem isso Eu espero que ela não deixe Lady Knight Mas acho que dá para conciliar tudo sim Porque eu amo Lady Knight E antes da gente voltar A comentar outras notícias de novela Não esqueça de dar o like no vídeo Gente que é muito importante E também dar uma olhada aqui Na nossa descrição Porque a gente tem um clube de membros Então se você quiser ficar mais pertinho da gente De alguma forma Tem aqui o link na descrição Como vocês podem ajudar a gente De alguma forma E também Se aproximar do Melô A gente tem um clubinho No Telegram A gente tem lives exclusivas todo mês Dependendo da categoria que você escolher Do clube de membros Dá uma olhada Se você tiver interesse Tá aqui na descrição Então Voltando para as notícias Que eu acho Que essa tem um pouco a ver com Terra Vermelha Quer dizer, tem tudo a ver Então vou falar É que gente Eu lembro que eu falei Que tinha uma atriz preguiçosa Que eu ia comentar Depois Que eu citei a Isabelle E então assim Bianca Bin Foi noticiado Que ela negou Novamente Uma personagem Na televisão E foi a antagonista Petra Em Terra Vermelha Ela seria Foi uma das cotadas Para ser a Petra Que agora está com a Débora Osório E gente Bianca Bin Pelo visto Não quer mais trabalhar Quer ali Ficar no off Mesmo Que ela já recusou A Dona do Pedaço Sabe-se quem puder Cine Hollywood E o que me pressiona Até amigo É o Valcy Ainda chamar ela Porque ela já negou A Dona do Pedaço Ele ama Então ele ama Chamou de novo Agora saber se ele vai chamar de novo Para outro projeto Aí eu não sei Porque duas vezes recusar A nova Priscila Fantin Que o Valcy também Vira e mexe Volta a chamar ela E ela nega Não desiste Vai ser essa Vai ser essa mesma história Essa história só me lembra também Aquele meme Que tem Tipo Bianca Bin Se pisar Você vai ter que aceitar um papel Aí a pessoa Põe É basicamente isso Aquele cachorrinho Com um copo de água em cima Assim Se equilibrando Se cair Se cair o copo Você vai ter que trabalhar Então é isso Acho que ela está de boa Fazendo Ela é mulher aí Do Sérgio Guizet Aquelas Que elas ótimas Não sei Talvez ela esteja boa Ali na vida delinha Está satisfeita Com aquilo ali E é isso No teatro amiga Deve estar outros projetos Teatro Será? Acho que não Caminhando Eu acho que no teatro Ai meu Deus Eu nunca Joguei o verde Para outros projetos Filme Talvez filme Talvez filme Talvez filme Talvez Eu acho que o filme Eu acho que eu lembro De um papel mesmo Você falou Eu acho que Eu vi a carinha dela Em um filme Mas enfim Está aí de pausa Da teletramaturgia Saudades da Bianca Comenta aqui embaixo Agora meus amores Bora falar De um babado Porque a gente sabe Que em alta Travessia não está A audiência Está capengando Faz tempo Mas sabe o que está Realmente em alta É os bastidores Principalmente Nossa querida Autora Glória Pérez Que parece que ela Não solta a mão Do teclado Gente Qualquer comentário Que aparece Na internet Citando travessia Falando sobre o fracasso Falando de Chiara A mulher vai lá E Tanda não Responde no Twitter Dá ali Uma respostinha Atravessada E isso está dando O que falar Porque Tanda não Gente Por que Que isso está acontecendo Por que Que essa revolta Está sendo Tão transparente Na web Né amiga É Ela pelo visto Ela não se segura Ela tem que ali Dar uma finetada Comentada E ela realmente Tem um problema De aceitar De não aceitar críticas É uma coisa Que as pessoas viam Em Salve Jorge Que diz que também Na época de Salve Jorge Ela era só No Twitter Sabe Respondendo Comentário de gente Falando mal De Salve Jorge Pelo visto Ela continua assim E Ela está um fire Aí no Twitter E uma das últimas Dela foi Que o Choquei Comentou Né novela Choquei Um alarme Novela Pois várias críticas Personário de Jade Picon Em Travessia Terá seu tempo De tela reduzido E aí a mamacita Agora perde Embaixo Embaixo Não é verdade As tramas Vão se alternando Uma de cada vez Ganhando o primeiro plano Como em toda novela Aí ela finaliza O resto é fake news Ela pelo visto Ela pelo visto Gosta de usar O termo fake news Mas não sabe abordar Em sua novela Né Pois é Mas é porque ela Quer lembrar Que ela sabe O que é fake news Ela quer citar Esse fato Sabe Ela quer Fake news Porque eu sou a autora E eu sei Para onde vai a trama E eu sei Que a Kiara Ainda tem Muito a mostrar Pela frente Aí eu admito Que eu queria muito Aquela trama Da Kiara Sendo robô Seria interessante Ela ser ali Na verdade Uma androide Junto com o robô Haroldo Gente Seria tudo Escuta aí Essa canetada E falando em robô Haroldo É Legal perguntar Para vocês Vocês estão gostando Do robô Haroldo Comentem aqui embaixo Porque pode ter gente Que esteja se divertindo Com robô Eu acho que Às vezes Tá engajando Tá engajando Às vezes acontece Às vezes É tão surreal Que fica bom Pode ser Você pode estar Enxergando sim Mas assim Gente São vários Falando da Clara Pérez Ela realmente Tem várias coisas Que ela tem comentado No Twitter Que eu fico Gente Parece tão infantil Sabe Esse foi um exemplo Que a gente deu Mas tem vários Tem um até recente O tempo todo É o tempo todo Eu não vou nem Entrar muito Nos comentários Porque vai Para uns caminhos Que a gente não quer Exatamente Que a gente não quer Mas é É preocupante Sabe Eu acho que Não precisava Chama mais atenção Para os bastidores Do que para a novela Exatamente E eu acho que não é isso Que está precisando Gente Realmente não acho Mas agora Eu queria trocar de assunto Que a gente já está fechando Aqui o nosso Café com Melô E avisar para vocês Que nós temos Uma programação Especial Agora no final do ano Nós vamos fazer O nosso Melhores Do Melô Que é a nossa Premiação aqui Do canal E vamos anunciar As categorias Em breve Gente E vai ser Super especial Super acolhedor Assim Para a gente descobrir Quem vocês Acham que foram Os melhores do ano E também Dar a nossa opinião Né amiga Porque a gente Não deixe de dar A nossa canetada Não é mesmo Então fica atento Que em breve Vamos aí Falar mais Como é que vai funcionar isso Exatamente E é isso gente É O último Café com Melô Do ano Terminou nesse momento Mas ano que vem Vai ter vários e vários A gente talvez volte Com o Melô Show Que a gente não faz também Mas Ai foi corrido Esse final do ano Gente Desculpa Foi muito corrido Mas é que muita coisa aconteceu Foi um ano No geral Esse semestre Foi um ano Muito corrido Para a gente Até porque Acho que foi um ano Bem atípico Com tanta coisa Que aconteceu No Brasil No geral Mas enfim Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão E até a próxima Até Tchau Tchau Tchau